Sabe, Senhor, tenho andado no meio, sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não foi sábio. Diga pra ele, sabe, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza, e fui pra bem longe de ti, mas estou de volta. Pra ti, pra ti, ao tempo da inocência, ao tempo da inocência, eu quero voltar, ao tempo da pureza, eu quero voltar, da simplicidade, com o Pai, humildade, com Deus, ser curado do que o mundo fez. Ouvir a tua voz, como sempre ouvi, amar tua palavra, com todo o meu ser, oh Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência, diga pra ele, ao tempo da pureza, da simplicidade. Simplicidade, com o Pai, humildade, com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz, como sempre ouvi, amar tua palavra, com todo o meu ser, oh Deus, estou com saudades de ti. Ó Deus, estou com saudades de ti. Como diz essa canção, Deus, amar tua palavra, com todo o meu ser. Ouvir a tua voz, como sempre ouvi, oh Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do perverso, do ímpio. O Senhor não deseja que ninguém se perda, ou se perca, se afaste, se distancie. Por isso que o Senhor tem nos buscado, o Senhor tem usado todos os meios para falar conosco. E mesmo naquele momento em que nós nos negamos ou a ler a palavra, mesmo naquele momento que nos negamos a vir a igreja, ou seja, nos desconectamos daquilo que pode nos ajudar. Mesmo nesse momento em que nós não colaboramos com essa mudança, com essa conversão, o Senhor permite que surjam situações para que nós venhamos lembrar que enquanto estávamos aos teus pés, tudo era diferente. De uma certa forma, aqueles problemas, tribulações, nos mostram a diferença que quando nós ouvíamos a tua voz, amávamos a tua palavra e te obedecíamos, nós tínhamos as mesmas lutas, mas nós tínhamos direção, força, ânimo, disposição. E por viver no Espírito, e por termos o Espírito do Senhor dentro de nós, então nós tínhamos o consolo de Deus, a força, porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que somos de Deus. Então lá no nosso íntimo, o Senhor falava, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Não desanima, não desiste, permaneça, creia. Mas quando nós deixamos de ouvir a tua voz, os alertas que ela nos traz, quando deixamos de amar o Senhor acima de tudo e de todo, e apagamos o Espírito, e nos distanciamos do Senhor, nos tornamos distantes, então vem o vazio, a ansiedade, o medo, a dúvida. E por mais que venhamos tentar, querer encontrar uma muleta, ou fazer de alguém a muleta, para tentar sobrepor, a falta que temos, da porta para fora da igreja, a insegurança, a insegurança continua, a incerteza continua, o medo continua, as dúvidas continuam, mas quando nos humilhamos aos teus pés, Senhor, confessamos os nossos pecados, e reconhecemos, Senhor, me perdoa, porque eu errei, me perdoa, porque eu fui negligente, me perdoa, porque eu vacilei, eu deixei com que coisas e pessoas, tomassem o lugar do Senhor, eu abri brechas, concessões para o pecado, coisas que outrora eu abominava, odiava, fugia, hoje eu permito que isso entre, e isso foi, me esfriando, me distanciando, eu perdi a prática do primeiro amor, a oração, a palavra, estar aos teus pés, a sinceridade, sinceridade, confessar, buscar o perdão, me humilhar, eu fui esfriando, apagando, ó Senhor, eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia, da tua bondade, e você que não se decidiu, de repente está na igreja, tem consciência do pecado, mas não decidiu, decida hoje, de se entregar ao Senhor, esse é o momento do conserto, esse é o momento de resolver, a nossa vida, é o momento de voltar ao primeiro amor, é o momento, de abrir mão da negligência, é o momento de se converter, é o momento de receber o alívio, porque quando confessamos, reconhecemos, admitimos, independente da década, que você tem aqui dentro, de repente, temos décadas na igreja, isso não significa nada, até porque, se tem alguém que conhece a palavra, é Satanás, e nem por isso ele deixou de ser Satanás, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, formoso és, acende a chama dentro de nós, acende a chama do teu Espírito, levanta quem está caído, levanta, acende a chama do teu Espírito, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é grande, volte ao primeiro amor, se humilhe, e receba o perdão de Deus, Senhor, formoso é, Tua face eu quero ver, Tua face eu quero ver, pois quando estás, pois quando estás, neste lugar, neste lugar, Tua graça, Tua graça invada a mim, diga para ele, acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou, vem limpar, vem limpar, brilhar, resplandecer, resplandecer, o meu primeiro amor, diga para ele, acende a chama, ó Pai, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor, então receba o perdão de Jesus agora, receba, porque Deus sonda a mente e os corações, aleluia, é o Espírito do Senhor, que testifica, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, porque Ele nos adotou, o Senhor nos adotou, nos resgatou, e é o Espírito Santo, que fala com cada um de nós, que mostra para mim, para si, o valor que temos, e esse valor, é compreendido, é entendido, quando nós, lembramos, daquilo que Ele fez, por nós na cruz, aleluia, Ele morreu, pelos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, se tornou, no caminho, na verdade, e na vida, não importa, o quão moribundo, quão, perverso, quão, destroçado, eu entrei, por aquelas portas, ainda que os meus pecados, fossem mais encarnados, que o sangue, que o carmesim, de maneira que todos, pudessem ver, como aquela mulher adúltera, que foi arrastada, até o meio, onde Jesus estava, humilhada, arrastada, porque ela era uma pecadora, e o pecado, foi exposto, foi mostrado, e os religiosos, religiosos, gostam disso, gostam, que a pessoa, que comete o erro, seja, seja exposta, humilhada, Jesus não, aleluia, o nosso Senhor, em momento algum, disse, que isso era necessário, Ele disse sim, que devemos, nos humilhar, diante dEle, entra no quarto, e fala com Deus, e oculto, é a Ele, que você tem que expor, a tua vida, não ao homem, ao pastor, ao bispo, eu não preciso, saber do teu pecado, uma vez, que você está, decidida, a largar, a abandonar, uma vez, que você tem, consciência, dele, então, nesse momento, se humilhe, porque o Senhor, disse para aquela mulher, cadê os teus, acusadores, o que não falta, nesse mundo, são pessoas, para apontar o dedo, mas Ele disse, mulher, por mais suja, que você estava, por mais, pecados, terríveis, que você estava, a cometer, eu não te condeno, vai, aleluia, e não, peques mais, e aquela mulher, aceitou, aquele convite, se converteu, e abraçou, a fé no Senhor, se esse é o seu desejo, recebo o perdão, se o seu desejo, é perdoar, recebo o perdão, se o seu desejo, é abandonar o pecado, recebo o perdão, se o seu desejo, é viver uma nova história, a partir de hoje, recebo o perdão, se o seu desejo, o nosso, é o mesmo de Zaqueu, eu resolvo, abandonar o roubo, abandonar o engano, abandonar a cobiça, e viver para Cristo, então receba, o perdão, do nosso Deus, aleluia, porque para isso, o Senhor veio, adore a Ele, te adoramos, ó Deus, eu te louvo, agora você pode adorá-lo, e a medida que você adora, a medida que você se derrama, a medida que você diz, Senhor, eu preciso do teu Espírito, me batiza, ó Espírito Santo, entra dentro de mim, vem morar em mim, transforma o meu interior, eu não quero ser mais, esse homem fraco, essa mulher fraca, eu não quero mais, viver na carne, eu não quero mais, buscar desculpas, eu não quero mais, ficar me vitimando, eu não quero mais, me tornar escravo, de coisas e pessoas, não, a partir de hoje, eu quero viver a fé no Senhor, me sustenta Deus, porque a partir de hoje, eu resolvo, que eu vou sair por essas portas, e eu vou fazer o que eu já sei, eu vou levar a sério a tua palavra, eu vou viver a fé, eu não vou buscar a piedade dos outros, eu não vou buscar a dó das pessoas, mas eu vou crer no meu Salvador, eu vou viver em obediência ao Senhor, e eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive, aleluias, eu te adoro, ó poderoso Deus, adore a Ele, fique à vontade, e eu vou fazer o que eu já sei, eu vou fazer o que eu já sei, Amém. Amém. Receba Ele. Receba o Espírito de Deus. Porque Ele está entre nós. Aleluia. Deus, sinta em Sua face ou sai da orla do vestido de Jesus. Sinta que o Senhor está aqui e quer ouvir o Seu louvor. Cantemos com alegria e oremos com devoção. Vem, Senhor, morar em meu coração. Vem, Senhor, morar em meu coração. Desperta meu ser. Para amar-te, ó Senhor. Para amar-te, ó Senhor. Diga para Ele. Desperta. Desperta meu ser. Para derramá-lo diante de Ti. Faz-me entender. Faz-me entender o Seu amor. Por mim. Por mim. E assim. Amar-te mais. Amar-te mais. Fluindo. Fluindo do coração. rendido a Ti. Diga para Ele. Faz-me entender. Faz-me entender. Faz-me entender. Faz-me entender. Seu amor por mim. Assim. Amar-te mais. Fluindo. 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 De um coração. Rendido a Ti. Então, nesse momento, agradeça a Ele. Por tudo que Jesus tem feito. Ó Senhor. Eu te adoro, ó Senhor. Força minha. Aleluia. Jesus está aqui. E a partir do momento que você se imagina diante dEle. E você se dirige a Ele. E diz, eu te amo, ó Senhor. Força minha. Aleluia. Ele se apossa do teu ser. Como acabamos de cantar. A partir do momento que você diz, Senhor. Tu és tudo para mim. Eu te adoro. Ó meu Rei. Eu não sou digno. Eu não sou digno de tamanha salvação. Eu não sou digno de tamanha misericórdia. De fazer parte desse plano salvador. Redentor. Por isso, Deus, que eu te louvo. Porque eu sei que o Senhor me ama. Não porque tenho algo para te dar. Não porque posso fazer algo por ti. O Senhor me amou muito antes de eu existir. O Senhor me amou incondicional. Nós temos visto que o amor desse mundo é egoísta. O amor desse mundo não é incondicional. Não. O amor desse mundo visa interesses, propósitos pessoais. Mas o Senhor me amou quando eu estava nas trevas. Aleluia. O Senhor me amou quando eu não tinha nada para te dar. O Senhor me amou quando eu estava perdido, meu Pai. E é por isso que eu digo que o Senhor é o meu Rei. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é o meu Deus. É o Senhor da minha salvação. Eu te louvo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por despertar o nosso ser, como acabamos de cantar. Obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer enxergar além do que esses olhos físicos podem ver. Obrigado pela tua bondade. Nos sustenta, meu Deus. Nos sustenta, meu Deus. Nos sustenta nesse caminho. Nos sustenta nessa fé. Nos guarda. Nos proteja, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder. A honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Digo obrigado, Jesus. Palmas para o nosso Deus.